E aí gente, tudo bem com vocês? Eu espero que seja tudo bem. Eu não sei vocês, mas eu tô aqui tem um tempão apertando esse botãozinho pra ver se já liberaram os servidores, mas não liberaram ainda. Então eu vou ensinar um macete aqui pra vocês e a gente vai fazer a melhor configuração pra vocês já começarem a beta jogando bem, beleza? Então vamos lá, como é que faz isso aqui? Você tem que conectar um teclado no seu PS4 e aí você vai apertar F3, ó, duas vezes. F3, F3. E aí beleza, abriu aqui as configurações. Então vamos lá falar sobre algumas coisas que mudaram aqui, que tem muitas opções interessantes, que eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada. Button layout, stick layout, essas coisas aqui são padrão, vocês escolhem o que vocês quiserem. Inversão da visão vocês também escolhem, eu não gosto disso aqui, eu deixo tudo desativado. Aqui no default, aqui tem sensibilidade, certo? Horizontal e vertical, aí também é o que vocês quiserem. Aqui já vai começar a mudar, ó. Sensibilidade do ADS com sniper, essa primeira aqui, é igual tinha no Black Ops 4. Eu não tenho muita noção ainda da sensibilidade, então eu vou deixar no 1, mas essa aqui eu já diminuí, que é a sensibilidade com outras armas, armas, que não tem scope de sniper, entendeu? Então, se você tiver com scope de sniper, você vai ter essa sensibilidade aqui, se você tiver sem scope, você vai ter a de baixo. E aí vocês podem brincar um pouco aqui. Eu deixei 0,66, que eu fiz uns cálculos aí, e deu mais ou menos 11, então eu acho que vai ser uma boa sensibilidade pra deixar. Vibração eu sempre deixo desligado. E aí, aqui embaixo a gente começa a ter umas paradas interessantes, ó. Aqui em armas, Amy Assist, tem algumas opções de Amy Assist, certo? Esse jogo tem Amy Assist, eu não sei como é que tá o Amy Assist nas snipers, não sei se é o mesmo pra todas as armas. Mas, de qualquer forma, a gente já muda isso daqui, né? Porque se você estiver jogando contra arma, é legal. Tem desativado o Standard, que é o padrão, né? Aí tem esse aqui, Precisão. Essa opção aqui é melhor pra quem tem uma mira afiada, entendeu? Porque ele vai funcionar só quando você tiver com a mira bem próxima do inimigo. Ele vai dar uma seguradinha, assim. Então, esse tipo de Amy Assist aqui é o que eu vou começar jogando. Eu não sei se é o melhor, mas lendo aqui por cima, pareceu ser o melhor pra mim. Embaixo tem o Focus, que parece que é mais forte ainda do que esse primeiro. Só que ele, tipo, ele é mais amplo, certo? Vou dar um exemplo pra vocês. Você tá com a mira... Você não tá com a mira tão próxima assim do cara, ele já vai começar a funcionar. Ou se não, você tá mirando em um cara e chega outro cara perto. Eu imagino que ele também funcione, entendeu? Esse de Precisão, pelo que eu entendi, não. E aí, esse Focus aqui também, de baixo, ele é indicado pra pessoas que não são tão familiares com o analógico, entendeu? Se você tem dificuldade de mirar com o analógico, você bota esse aqui de baixo. Se você tem uma mira melhorzinha, você bota esse aqui de cima, beleza? Aqui a gente tem Curva de Resposta. Isso aqui é uma coisa que a gente nunca teve no COD, a gente nunca teve essa opção. E tem três opções. A Standard, que é a normal. A Linear, que ela vai ser linear. Ah, vá. É tipo assim, se você mexer o analógico bem pouquinho, ele vai mexer bem pouquinho no jogo. Se você mexer muito, ele vai mexer muito, entendeu? É como se fosse o padrão, mas é um pouco mais responsivo esse linear. Se você quer ter uma resposta mais rápida, você usa isso aqui. Mas não necessariamente vai fazer uma diferença tão grande assim. Talvez fique mais difícil um pouco de controlar a mira. E aqui embaixo a gente tem um dinâmico, que é um S reverso. Isso aqui é tipo assim, se você mexer bem pouquinho, ele vai mexer bem pouquinho. E à medida que você vai aumentando, ele vai aumentando gradualmente. Então, tipo assim, se você mexer o analógico tudo, ele vai mexer extremamente mais rápido do que o normal. Eu não sei se essa curva compensa muito. Eu vou ficar na padrão mesmo, porque é o que eu tô acostumado. Depois eu dou uma brincada com essas curvas aqui. Mas isso aqui, eu não acho legal vocês mexerem com isso agora. Porque como você vai jogar aberto, é melhor você se divertir e jogar um negócio da hora. Do que ficar testando uns treinos loucão assim, né? Aqui a gente tem a opção de montar a arma, certo? Eu vou deixar nessa aqui a DS mais mili. Se vocês quiserem, você pode apertar a DS duas vezes, ou se não, só mirar. Eu não recomendo vocês colocarem só mirar, porque eu testei isso aqui na Alpha. E você começa a montar nas coisas sem querer. Tipo, ah, tô perto de uma parede, eu quero só mirar no cara, não quero fazer mais nada. E ele monta na parede. Então assim, isso aqui não é legal. É bom você ter o controle de onde você quer montar ou não. Aqui, pra sair do movimento de montar, eu deixei ativado. Que é só você apertar qualquer botão de movimento, ele já vai sair da montaria lá. Eu sei lá. Aí aqui tem umas opções. Se você quer segurar o botão pra mirar, isso aqui, óbvio, deixa de segurar, porque é bem melhor. O comportamento do equipamento também deixa de segurar, bem melhor. Aí aqui tem uma parada muito interessante, que é o seguinte. É pra você carregar e pegar as coisas, entendeu? Vocês viram que naquele modo 2V2 tinha como você pegar as armas na parede. Você tinha que ir lá e ficar segurando o quadrado, certo? Com esse modo aqui, ó, você tem três opções. É o apertar pra carregar, apertar pra usar, certo? Isso aqui vai inverter. Por exemplo, se eu deixar ele apertar pra carregar, eu vou apertar, carrego a arma, mas se eu quiser pegar uma arma, eu preciso segurar o quadrado. O outro, ele inverte. Eu aperto pra pegar uma arma, mas se eu quiser carregar, eu seguro o quadrado. E esse terceiro é o melhor de todos, que é o seguinte. Você aperta pra pegar a arma, você aperta pra carregar, mas ele vai dar uma prioridade. Digamos que eu tô perto de uma arma e eu quero só carregar a arma, não quero pegar ela do chão. Ele vai dar a prioridade pra carregar, entendeu? Então esse pra mim é o melhor modo. Você vai conseguir pegar as armas bem mais rápido e você não vai perder a habilidade de carregar quando você quiser, beleza? Então vocês colocam esse aí. Esse último negócio aqui é pra quando acaba a munição ele trocar de arma automático. Eu deixo assim porque eu não costumo acabar a munição não, mas tá de boas. Aqui embaixo a gente tem o seguinte, o botão de deslizar, certo? Ou você segura ou você aperta. Eu tentei jogar com os dois na alfa, eu gostei mais de apertar, por quê? O movimento do slide ele é contínuo, tipo você fica um tempo slidando. Se você colocar em hold, você tem que segurar o botão esse tempo todo. Digamos que eu quero dar o maior slide possível. Se eu quiser dar esse slide nessa opção aqui, eu tenho que segurar o botão o tempo todo. Isso aqui pra mim não é legal. Então eu deixo no tap, porque eu aperto uma vez e ele já vai a distância inteira do slide. E essa última opção aqui é alguma coisa de veículo que a gente não tem acesso ainda, então não vale a pena mexer com isso aqui não. Aí trocando pra próxima aba aqui, em geral, tem controle, keyboard, mouse, você escolhe o input. No caso eu tô no controle, eu deixo no controle. Aqui tem umas paradas que vocês vão escolher, por exemplo, o brilho, né? Aí aqui embaixo, o film grain, isso aqui vocês vão pôr no mínimo. O que que isso faz? Isso aqui dá uma granulação na imagem, não é legal. Não fica tão nítido, então isso aqui você vai tirar tudo. Aí vem negócio de legenda aqui, também não interessa pra gente. Aqui embaixo já interessa, ó. Motion blur, tira tudo, tira tudo. Isso aqui, quando você vira pro lado, a tela fica embaçada. Não é legal. Você tá num jogo de tiro, você tem que ter uma visão boa. Então isso aqui você vai desativar. O da arma você também desativa. E aqui a gente tem uma opção muito massa, que é desmembramento. Se você der uns tiros ou granada, a galera vai perdendo braço, perdendo perna. Isso aqui eu gosto, então eu vou deixar em ativado. Aí a última aba importante aqui é a de áudio, certo? A gente tem depois mouse, né? Que a gente não tá mexendo com o mouse e teclado. E essa conta aqui também a gente não tem nada de interessante. Então aqui na aba de áudio, vocês vão mexer aí no áudio do jeito que vocês quiserem. Aqui, áudio mix, eu vi alguns comentários no canal, num canal gringo aí. E os caras estavam falando que o melhor é o headphones 3, certo? Se você tá usando fone de ouvido, coloca no headphones 3, porque eles falaram que dá pra ouvir os passos melhor do que nos outros. Então headphone 3 aí, vocês já colocam essa bagaça. E aqui tem um negócio muito maneiro, que é isso aqui, ó. Hit Marker Sound Effect. Dá pra você mudar o som do Hit Marker. Se você quiser o som clássico dos Modern Warfare antigos, dá pra você colocar aqui no clássico. Dá pra você tirar o som dos Hit Markers. E dá pra você deixar no novo, certo? Isso aqui eu vou testar ainda pra ver qual que eu gosto mais. Por enquanto eu vou deixar no novo. Mas então, gente, essas são as minhas configurações. As que eu acredito serem as melhores. Faz aí a sua configuração, comenta pra mim o que você mudaria. Vai ter live hoje, então fiquem ligados aí no canal. E tamo junto. Valeu, falou e fui.